E aí gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim aqui para contar uma novidade que eu acho que vocês nem imaginam. Sabe quando você bate o carro ou dá aquele raladinho? Tem um aplicativo que resolve o seu problema. Sabia disso? Por isso que a gente vai falar hoje com o Gustavo da Bate-Clique. Né Gustavo? Sabe aquele raladinho amassado ou aquele dano no seu carro ou até mesmo bateu o carro? E aí está sem tempo e agora onde arrumar? Você baixa o aplicativo Android e iOS, né? Está disponível para todo mundo. E gratuito. E gratuito, melhor ainda, a melhor parte. Bateram, ralaram o seu carro, ele vai fazer uma lista das oficinas mais próximas de você e aí você recebe os orçamentos como? Exatamente, com a foto do dano que o cliente ou usuário for baixar e mandar para a plataforma, a oficina vai avaliar aquela foto, vai passar um orçamento ou próximo disso uma estimativa e vai negociar. O cliente vai receber no mínimo cinco orçamentos em poucas horas, economizar tempo e dinheiro e aí escolher uma oficina de qualidade. E com o aplicativo você já resolve a sua vida, recebe pelo menos cinco orçamentos sem sair do lugar, sem sair de casa, sem ter que sair do trabalho. Quer dizer, para facilitar a vida moderna, né? Então não perde tempo não, baixa aí, iOS ou Android, está disponível e facilita a sua vida. Bem mais clica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí